Pessoal do canal do Sr. José, o pipoco dos cartões com mais um vídeo. Vim falar pessoal do cartão verde card do Quero Quero. Pessoal, tem futuro esse cartão? O que vocês acham? Eu fui aprovado em mil reais, mas o Moírio está agradiu para aprovar, viu? Muitas pessoas sendo recusado, poucas pessoas sendo aprovado. A verdade é essa, né pessoal? Eu esperava mais desse cartão verde card. Tem pessoa aí que é aprovado, depois é negado e depois foi para a análise e o Moírio é grande, viu? As pessoas ficam no WhatsApp aí, aquela agonia toda. Mas eu fui aprovado pessoal em mil reais e eu entrei em contato com eles pessoal. Vai ter empréstimo também, assim que nós começar a usar o cartão. Vão deixar empréstimo para a gente aqui disponível, aqui no app para a gente pegar caso não queira. Certo pessoal? Pessoal, mais uma novidade também para as pessoas aí do Rio de Janeiro, né pessoal? Um inscrito do canal do Pipoco, a Selmo pessoal, a Selmo Rodrigues aí do Rio de Janeiro. Um salve aí, um alô para toda a galerinha do Rio de Janeiro aí. Que ele pessoal, foi um contemplado, já recebeu o cartão. Ele colocou lá no grupo do Pipoco. Um alô aí para a Selmo aí, ó. Já chegou o cartão dele, da bandeira Elo. Então pessoal, fique ligado aí vocês do Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões aí. Que é da bandeira Elo, pessoal, tá certo? Que pessoa queira da bandeira V de Card, não é. É da bandeira Elo. Melhor ainda que dá para comprar em qualquer lugar. Né pessoal? Veja aí o print dele aí, que é lá do grupo do WhatsApp do Pipoco. O grupo mais estruturado do Brasil. Pessoal, esse cartão, eles dão 30 dias para chegar. Mas o dele chegou rápido, não. Rapaz. Agora o meu, tá demorando um pouquinho, pessoal. E falar em cartão do Bahama também. Ninguém até agora recebeu aí o cartão do Bahama, né pessoal? É 30 dias. Esse aqui eu acho que a Selmo foi contemplado. O primeiro cartão que eu vi foi esse aqui, pessoal. Até agora. Desde que eu vi o vídeo aí desse cartão V de Card. Lá no grupo do WhatsApp. Então o rapaz colocou o nome desse cartão. Quero, quero. Cartão do Capim. Vixe. Aí a manteiga derreta, né pessoal? Cartão do Capim. É o cartão V de Card. Da bandeira Elo, pessoal. É isso aí. Tô só aguardando chegar o meu. Para eu desbloquear ele também. É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana. Um ótimo sábado, domingo. E assim que eu tiver novidado, nós trazem para o canal do Pipoco. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você já recebeu o seu, pessoal. Comenta o vídeo. E boa sorte para todo mundo aí. Para quem está sendo aprovado. Infelizmente, para muita gente, negado aí no verde card. Vou deixar o link da pré-história. Caso você queira fazer esse cartão. Certo, pessoal? Eles têm o WhatsApp. Tem site. Tem tudo aí. Tem central para você ligar. Tem tudo verde card. Segundo os inscritos do canal, ele não é muito bom de aprovar, não, né? De cada dez, aprova três, quatro, só. É o Pipoco mais atualizado do Brasil. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E um bom final de semana a todos.